O objetivo de conscientização ambiental do Salão Sustentável, que ocorre a partir da próxima quarta-feira, aqui em Porto Alegre, é assunto no programa de hoje. Nós estamos recebendo os coordenadores deste evento do Salão Sustentável. Já estamos falando, conversamos um pouco no primeiro bloco, com o consultor ambiental Beto Mech, e agora estamos recebendo também a EcoDesign Rita Braga. Ressaltamos que você pode participar através da nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv, ou então enviando a sua pergunta por telefone, através do 3230 1530. Rita, é um prazer te receber. Estou aqui também. O Beto falava dessa questão sobre o salão, sobre a importância dessa questão, principalmente, do reaproveitamento do material, da reciclagem, que temos que fazer já nas nossas casas. Como é que entra o design nesta... Na verdade, o design entra como gestão, como ferramenta de diferencial e competitividade, de agregar valor a esses produtos. O ano passado, quando nós idealizamos o evento, em função da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que se vê bastante falar que todo cidadão, todas as empresas, indústrias terão que dar um destino correto, para os seus resíduos, em virtude, fazem 20 anos que está tentando entrar em vigor, essa lei agora realmente entrou. e a gente não via falar na questão do design, que é uma ferramenta para poder estar reaproveitando esses produtos. Então, eu que trabalho com várias cooperativas, associações, entidades, enfim, prestando essas consultorias para reaproveitar e também inserir, que além do reaproveitamento dessa matéria-prima, tem a questão da inserção social, que é muito importante e dignifica as pessoas ali que, na verdade, muitas vezes vão trabalhar conosco e aprendem um ofício, aprendem a questão da qualidade, o acabamento, toda a parte também da venda do produto, da exposição. O que estará exposto? São acessórios? Sim. Jeterias e também utilitários? Utilitários. Nós teremos também a apresentação de produtos de alunos da URGS, que é um projeto design no bairro. Também teremos um projeto da Comusa, que é de Novo Hamburgo, que é um projeto de catadores, que tiveram esse curso. Usando material variado? Material variado. Papel? Latinha, lona de PVC, resíduo de persiana, resíduo de tecidos da indústria. Enfim, o próprio salão é feito todo de paletes e caixas de fruta. Então, nós já captamos esse material e depois já vamos também dar um destino correto para ele. E também nós vamos ter a apresentação de uma peça teatral, que eu tenho um grupo de idosos que trabalha com... Eu dou um curso de teatro e artesanato. Eles aceitaram o desafio, essa proposta. Então, nada mais justo que os idosos ensinando as crianças e também ensinando os adultos como separar corretamente o lixo dentro das suas casas, que na verdade é um tema que está aí. Muitas pessoas já existem a coleta seletiva, muitas pessoas não fazem essa separação correta em casa. Então, nós vamos ter também a apresentação da peça teatral, show dos reciclados e um desfile de moda, só com reaproveitamento. Tudo isso lá na Fierg, junto com a... Como é que chama? Expo Acabamento. Expo Acabamento. Ela ocorre todos os anos. Expo Acabamento nos convidou. É a SUEventos, que organiza a Expo Acabamento, e a ConstruSul. E nós aceitamos o desafio no ano passado de fazer e acho que deu certo que nos convidaram de novo para repetir esse ano. Então, seria também, digamos, nós seríamos o braço socioambiental da Expo Acabamento. Porque, além desses eventos, existem também palestras, oficinas, eu não sei se... Oficinas, sim. Sim, além do salão, a gente vai ter as oficinas gratuitas. Vai ensinar as pessoas a elaborarem. O que a gente sentiu no ano passado é que nós tínhamos uma sala de vidro, então, normalmente, estavam sendo oferecidas as oficinas, já tinha um público que estava assistindo, e as pessoas participando da feira, elas se intimidavam com o vidro, e, na verdade, estavam todos convidados. Então, a gente quis deixar isso mais próximo. A gente deixou mais próximo. A gente deixou tudo aberto. Está ensinando lá. A gente está mostrando imagens agora aí, Jorge. No ano passado. No ano passado. Olha, de... É tudo, tudo isso aí é material... O aproveitamento dos caixas, né? A bolsa, né? Essa bolsa é de um grupo Mulheres Guerreiras, um projeto incubado pela Casa Brasil. A gente não vê a diferença... Bom, eu sou um pouco... Eu sou homem, então, talvez, não tenha tanta... Bom, a gente dá presentes também, né? A gente não vê a diferença entre por ser reciclado ou não. Não, nem não. Qual é o material esse que... Esse é todo resíduo de persianas. Resíduo de persianas. Por exemplo, tu estás usando uma bijuteria ali, né? Muito bacana. Sim, sim. A pulseira da Rita, mais a gargantilha dela. E de que que é, Rita? Esse é pele de peixe, couro de peixe, né? O peixe e a escama, eles são descartados. Só vira ali um pouquinho, ó. Também gera impacto ambiental, né? Porque ele tira oxigênio dos peixes. Então, há pouco tempo, já está se reaproveitando. Teve uma marca até, inclusive, famosa, que refez esse reaproveitamento do couro, né? Botando nas passarelas. É um processo difícil, moroso, né? Mas ele é todo orgânico, né? Os pigmentos, os extingimentos, são todos orgânicos. Então, tem ajudado bastante. Esse é um grupo que eu tenho lá da Ilha da Pintada, o Artes Cama, que é um grupo de pescadoras lá na Ilha. E faz outras, faz brincos também. Sim, fazem brincos com escamas também. É um grupo bem bacana mesmo. O importante é essa questão da gestão, né? Porque entra a questão do design, mas entra essa questão de também administrar, agregar valor ao produto, né? É isso que é importante. Na verdade, está se dando uma nova maneira de agregar valor econômico e inserção social para essas pessoas. Então, por exemplo, numa família, uma pessoa está catando resíduo, triando, prensando e vendendo para a indústria. Essa pessoa até pode continuar fazendo isso, mas ela sabe que um outro membro da sua família, o seu vizinho, podem fazer também o design desse material. Então, nós aumentamos as oportunidades de reaproveitar os resíduos gerados, no caso, através do design. Então, nós queremos, e eu insisto muito nisso, para mostrar que não existe lixo, né? Que esse resíduo, ele também pode e deve, como é o caso, se transformar em arte, né? Quer dizer, basta nós sermos criativos, basta nós termos uma visão cidadã, né? De não só separar os resíduos em casa, mas nos escritórios, nas empresas, nas instituições, né? Gerarmos menos resíduos. E esse salão, ele está muito dentro da filosofia da política nacional de resíduos sólidos, como colocou a Rita. É um grande desafio do Brasil, ele tem que fazer isso, porque o mundo faz isso, qualquer país envolvido hoje faz isso, que é aumentar o número, o percentual de reaproveitamento dos resíduos gerados no mesmo país. É diminuir, então, o volume de resíduos, mas aquilo que é gerado deve ser reaproveitado. O nosso percentual é muito pequeno hoje no Brasil, nós temos aí talvez 10% de... Porque também tem muito pouco material que se torna reciclável, né? Não, porque... Ele pode ser reciclável, mas que eu digo que pode ser reaproveitado pela indústria, porque ele é jogado fora. Porque ele é jogado fora, mas porque não há uma gestão completa de reaproveitamento, porque, na realidade, praticamente tudo pode ser reaproveitado. Vou dar um exemplo. Portugal, Portugal. Eu não estou falando da Holanda, não estou falando da Alemanha, estou falando de Portugal, um país com sérios problemas econômicos e sociais, um país que até 1970 tinha um percentual de analfabetos maior que o Brasil, tem como meta reciclar todos os seus resíduos até 2020. Nossa! Todos os resíduos de Portugal serão reciclados ou reaproveitados até 2020. O que já está ocorrendo, esse percentual já está sendo atingido em países como Áustria, Holanda, Alemanha e Japão. Sim, aí surgem projetos. Aí surgem projetos. Porque isso gera renda, isso é economia, isso tem retorno econômico. Eu nunca me esqueço, uma vez, há uns três anos atrás, quando o embaixador da Alemanha me falou o seguinte, que o alemão passou a priorizar o meio ambiente quando ele se deu conta que o meio ambiente era uma questão econômica. e colocar lixo, ou colocar esse copo, que bom que vocês estão dando exemplo, é um copo de vidro, não é de plástico, mas mesmo que fosse de plástico, se eu não colocar ele no seu devido lugar, ele vai para um aterro. Isso afeta a economia, isso contamina o solo, o ar, o lençol freático e não agrega o ciclo econômico de uma nação. É isso que nós temos que entender acima de tudo. E o design vem a se somar nesse processo todo. Claro. Uma coisa é que essa semana, a Mariana Baierle, que a gente acompanhou há pouco, uma matéria aqui na Zona Sul de Porto Alegre, ela mostrou, ela falou sobre um exemplo de um estudante da Fevale que reaproveita embalagens de pasta de dente e ele faz brinquedos de... tábuas e brinquedos de balanços e de pracinhas, de brinquedos de pracinhas. Então, olha só. Então, o que ele faz? Ele faz uma campanha para que todo mundo que junte as pastas de dente não jogue no lixo orgânico, não jogue, que ele tem como aproveitar. E ele conseguiu arrecadar quase um milhão de embalagens e para poder... Uma tonelada, desculpe. A tecnologia já existe no mundo e no Brasil. O Brasil, inclusive, em termos tecnológicos, é um país extremamente avançado tecnologicamente para o reaproveitamento de resíduos. Tão avançado como a Europa. O problema está no marco regulatório e na organização institucional para que nós realmente consigamos dar um aproveitamento para os resíduos gerados. Isso passa, sim, por uma responsabilização maior dos municípios, dos estados, da União, das empresas e de nós cidadãos. É isso que está faltando. De cobrar que isso seja realizado. Principalmente nós cidadãos. Exato. E aí vocês estão cumprindo a parte. Rita, como é que vai funcionar nos horários para chegar até a Fiergues e aberto? Quem pode participar? Quem pode só ir lá acompanhar, ver, dá para comprar os produtos? Como é que se chama? Na verdade, a feira é uma feira destinada a arquitetos, decoradores e afins. Então, o salão tem a proposta de ser o novo e o diferente da feira. Então, as pessoas se deparam com o salão sustentável. Pode comprar, sim, das 14 às 21 horas, a feira. De quarta até... De quinta a domingo, do dia 13 ao dia 6. Ah, de quinta. Isso. E nós estamos lá para justamente estimular o consumo sustentável e conscientizar as pessoas e trocar expertise, que esse é o nosso intuito. E garimpar cada vez mais trabalhos e ações como essa que tu falasse, que é a questão de alunos, de pessoas que estão engajadas. E a gente vem conhecendo pessoas que vêm se inteirando do projeto, vêm fortalecendo. Nós já fomos convidados agora para ir para a pré-bional de Florianópolis, com o nosso evento, levar ele nesse modelo para lá. Então, a nossa proposta é realmente... E são associações, cooperativas, grupos de mulheres... Artesãos. Artesãos. Isso. O espaço é aberto a todos. É óbvio que a gente não tem como... Sim, chega um momento que a gente teve que... Gente, o pessoal deu espaço também. Mas a visitação é aberta. Sim. A visitação para olhar, para conhecer os projetos, conversar com vocês ou com as pessoas que estão... Sim. As principais atividades vão acontecer no sábado, que tem a peça às 17 horas e o desfile às 18. O desfile é no sábado. É, no sábado, é. Você também está convidada. Tá bom, tá bom. Bom, antes só de... A gente está no fim, eu quero só falar uma coisa com vocês, mas antes eu quero dar um abraço para o Pedro, lá da cidade de Capitão, que tem nos ligado. E ele ligou para elogiar a matéria feita pela Mariana Baierle e para a Meriza também, a Fertanda, que participou da matéria, da força de vontade dela. É isso mesmo, né? A Mariana Baierle sempre trazendo umas coisas, umas novidades para nós e mostrando exemplos tão bonitos, tão bacanas, assim, de se acompanhar. Para encerrar, então, assim, o que esse evento, né? Além desta, além da questão, dessa motivação da consciência ambiental, do reuso, da reciclagem, o que mais se pode falar, Beto, assim, do que fica, do que... É isso, o meio ambiente é uma coisa que tem que ser pautada diariamente, né? E dizer, a gente quer parabenizar a Expo Acabamento, todos os eventos deveriam ter um cunho ambiental, todos os eventos, um show, um teatro, um cinema, a gente ir no cinema e ter lá uma mensagem. Isso é educação ambiental, isso já é comum nos países mais desenvolvidos, né? E não esperar pelo poder público. Nós vamos ver também, de novo, na Europa, as próprias empresas fazendo educação ambiental, porque elas precisam aumentar as metas de reciclagem daquilo que colocam no mercado. Então, esse é o ponto, né? Não podemos ficar também só no salão e ponto, né? Nós temos que fazer isso todos os dias e, mais uma vez, insistindo, nós estamos mostrando que não existe lixo, né? Existem, sim, resíduos que podem e devem ser reaproveitados e até serem transformados em arte. É, na verdade, a gente sabe que a gente está engateando nesse processo, mas nós queremos plantar essa semente, né? Essa semente do reaproveitamento das... Não parar nunca mais, né? Não parar, realmente. E mostrar beleza, né? A gente falou agora no intervalo também, lá no Natal Luz de Gramado. Exatamente. Uma cidade inteira se torna tão linda só com o reaproveitamento das pets, né? Exatamente. Hoje a pet se transforma em roupa, né? A roupa, agasalhos. A fiação toda, enfim, o alumínio, o vidro, né? Hoje a pesquisa, a indústria está conseguindo dar uma utilização. Em certos casos, como no caso da pet, hoje ela, em alguns casos, melhor do que a própria matéria-prima utilizada, né? Agora, nós temos que, insistindo, jamais misturar esse resíduo, né? O próprio orgânico, nós temos que aproveitá-lo melhor para adubação, né? Uma coisa ainda muito distante aqui. Sim, compostagem. Que é a compostagem, que já é comum transformar esse composto orgânico em adubo para agricultura, para jardinagem. Mas, em si, não misturar, né? Em hipótese alguma, esse tipo de resíduo. Tá certo. Gente, muito obrigada pela presença.